Salve, salve, rapaziada, senhor, bem-vindo mais no meu canal, então, rapaziada, se inscreve, deixa muito like, um bate logo, 20 mil, rapaziada, vai tá saindo vários cortes também, de algumas partes da música, né, rapaziada, mas plataforma vizinha, como vocês já sabem, porque não vai ser teu nome, plataforma vizinha, rapaziada, vou fazer o reaction hoje do Little Love Deluxe, tá ligado, que é uma continuação do Little Love que esse caralhinho falou, mas com algumas participações, alguns cantores extraordinários, vamos deixar bem claro aqui, que esse cabelinho não brinca em serviço, muito menos em álbum, Puta que pariu, muito respeito, e rapaziada, é isso, se você MC tem um álbum, e você quer reagir a sua música, manda um link no meu Instagram, ou do teu amigo, pronto, tá vendo a melhor forma, tá podendo fazer reaction, não sei de vocês, é, rapaziada, então vamos pra primeira faixa, na verdade, continuação, tá ligado, do álbum dele, Little Love, Little Love Deluxe, sei que ele falou, se falei errado, aí, olha só, é MC Cabelinho, te encontrei, Fitianita, pra onde dava? Fitianita. Mano, Anitta, te encontrei, Fitianita, provavelmente a Anitta vai fazer o papel da Bela, tá ligado, nas palavras, e nas versões, tá ligado, rapaziada, então, vocês tentam entender, a parte do MC Cabelinho falando, pra depois da entrada da Anitta, chegando, interpretando, praticamente a Bela, como se estivesse falando com MC Cabelinho, tá ligado, mano, vocês pegam uma visão só, que eu acho que é isso, é bem provável, então vamos que... MC Cabelinho não erra, viu, não erra, não erra, ele não erra, ele acorda, pro de Dallas, monstro, satisfação. Porque quando a gente trança, sempre parece que é a primeira vez, hoje quando tu diz que me ama, diz que me ama, demorou, mas te encontrei. Eu ligava pra nada, com vários sentimentos confusos, mas é uma garrafa, o cara mais vazio do mundo, amenizou minhas dores, com esse teu jeito doce, trouxe também, vários sabores, uma leveza, minha vida. A verdade é verdade é que eu sinto, agora tudo faz sentido, como quem não quer nada, então, de repente, curou meu coração ferido, cê sabe que eu não ia, é que vou testar, fica do seu lado, amor. Vejo que a partir de agora eu encontrei a pessoa certa, de todas as experiências que eu já tive, nenhuma foi igual a essa, tá comigo na paz e na guerra, na ascensão e na queda. Enquanto o parente se revela, vou dar prêmio de um safado pra ela, porque quando a gente trança, sempre parece que é a primeira vez, hoje quando tu diz que me ama, diz que me ama, demorou, mas te encontrei. Longe eu fico cheia de saudade, mesmo com o tempo corrido, eu penso em nós dois, mesmo com o tempo corrido, não passa de hoje, que eu vou buscar minhas coisas lá em casa, pra viver do jeito que a gente sonha. E todo dia eu chama, fala que eu sou uma piranha, todo dia eu se ama, da qualquer parada, eu vou estar contigo, não gosto de ciúme, vou parar, conheço. Você sabe, sabe, sabe que eu sou sua, é só a sua de inveja, vai posturar, vai jogar na sua cama e deixa no ar, sua moleque te leva a loucura. Porque quando a gente transa Sempre parece que é a primeira vez Pois quando tu diz que me ama Diz que me ama Demora mas te encontrei Vocês se ligaram do que eu falei pra vocês, mano? Que a Anitta ia interpretar como se fosse a Bela falando, tá ligado? Não é como se fosse a Bela falando, tá ligado? Mas interpretar de um jeito como se fosse a Bela, tá ligado? A Bela encantou, falou, demorou mas te encontrei Aí chegou a Anitta cantando da versão dela, tá ligado? Então é muito incrível, rapaziada A Anitta tem um potencial muito foda Nós devemos parabenizar e reconhecer O jeito que ela entra na música é diferente O jeito que ela acompanha o beat é diferente O jeito que ela consegue ter um tom de voz muito incrível é diferente E o MC Cabelinho, o jeito que ele também tem um tom de voz é muito diferente O jeito que ela tem um tom de voz é muito diferente Então realmente essa música tá muito incrível Na verdade o álbum do MC Cabelinho tá muito incrível Ainda mais que ele trouxe alguns participantes muito foda Muito... tá ligado, rapaziada? Muito incrível Provavelmente a parte do Bela lá que é a minha cura que é em pagode Que eu tô ansioso pra chegar nessa parte também Que eu já sei a música toda Mas eu quero reagir com vocês Isso, rapaziada, gostei demais Vamos pra segunda faixa Que é da continuação do álbum do MC Cabelinho Little Love Mas esse é o álbum Little Love Deluxe Tá ligado, rapaziada? MC Cabelinho, você e eu, Pro de Dallas Vamos que vamos fazer o react Essa obra de ar Eu acho que eu sei... Mano, eu acho que eu sei... Eu sei que a música é essa, tá ligado? Eu não vou dar certeza pra vocês Mas eu sei Rapaziada, rapaziada Sabe que eu não sou aquela pessoa que você tava pensando por causa do meu passado E tem mais Geralmente esse povo aumenta, sempre alimenta todas as fofocas e boato Mas enfim Que tal a gente executar os planos Te planejamos antes de dormir Atravessar de avião oceano Fugindo dos fãs Em Madrid É que eu tenho uma neurose na mente Fico me perguntando se eu vou te ter pra sempre Mas sei que não foi bom destino ter unido a gente Eu não me vejo sem você Quem são eles pra julgar nós dois Quem são? Quem são? Quem são eles pra falar de nós Quem são? Quem são? Nossa conexão, coisas de outro mundo Imagina se meus virem a só E não me importa onde vamos Sempre é muito bom Faz terrível Tira essa neurose da sua mente Nada é melhor do que você e eu Isso aqui, sou com tapa, padrão, nada Sem fim A gente não para nem quando eu quase continuo com o beijo de lei Preliminários com a luz apagada Pegando fogo até debaixo d'água Sinto saudade longe de você Tambom Quando você liga dizendo que quer me ver Nós somos O casal que eles querem ser Nada é melhor do que você e eu Nada é melhor De ouvir você pedindo pra eu ficar Juro por mim Juro por nós Nenhuma pessoa Toma seu lugar E se você não percebeu Nada é melhor do que você e eu Quem são? Quem são? Quem são vocês? Quem são? Quem são? Nossa conexão, coisas de outro mundo Você tá bem? Imagina se meus virem a só Eu não me importo onde vamos Sempre é muito bom Faz terrível Tira essa neurose da sua mentira Não é melhor do que você e eu Foda, mano Que foda Gostei demais Eu acho que dúvida, tá ligado? Em questão de relacionamento Eu confesso que muitas das vezes Baixa a crise de ansiedade Sabe por que a crise de ansiedade, rapaziada? Porque a gente não sabe Muitas vezes a gente discute por Whatsapp Eu acho uma das coisas mais Que deixa nós, tipo assim Com uma crise de ansiedade mais alta Quando discute pelo Whatsapp Pelo celular, tá ligado? Porque as vezes a pessoa Ah, ficou bolada Deu a internet e acabou Aí a outra pessoa tá como Caralho, fica em dúvida Tipo assim Será que eu vou ter essa pessoa pra sempre? Tá ligado, mano? Então Eu acho que a dúvida, mano É Você não tem que ter dúvida, tá ligado? Se o amor Tá ligado? A conexão de vocês For foda Igual a da Bela da Messe Cabelinho Tudo a respeito É algo inspirador Porque a conexão dos dois Inspira outros casais, tá ligado? Que tão iniciando agora Porque eles são espelho Pra outros casais Que tão iniciando É esse ano, tá ligado? E tem muitas pessoas Que tentam Ter essa conexão, tá ligado? Que E não consegue ter essa conexão Sabe por que não consegue Consegue ter essa conexão Tendo esse cabelinho Da Bela? Porque não são conexões Verdadeiras igual a deles Tá ligado, rapaziada? Um foram feitos para o outro Tendo esse cabelinho, mano Perdendo a postura de cria, tá ligado? Passando a maquiagem Tá ligado, mano? Então É muito foda Eu fico Tá ligado? Admirado com essas coisas Porque A Messe Cabelinho Falou num bagulho lá Do Um vídeo Acho que falou Caraca, você não é aquela mulher Gabi Ela é foda, mano? É muito brabo A Messe Cabelinho falou Ah, eu me apaixone Doe dia Acaba, tá ligado? E graças a Deus Ele está mantendo esse namoro E eu achando muito foda O cheiro é mais E essa música ficou muito incrível Cada detalhe da letra Cada detalhe do beat A mudança de beat, tá ligado? O jeito que o beat mudou Foi muito foda E E Apenas A Messe Cabelinho É ele Tá ligado? Eu tenho um sonho de conhecê-lo danado, mano Eu achei muito foda A Messe Cabelinho Bem melhor Fit Oruan Pro de Palma Vamos ver como é que está Sobre a obra de arte Vamos Ah Oruan, fiado Eu acho que é se eu sei cantar, mano Eu sei cantar essa música assim, eu acho Acho que não Eu sei cantar a baixa do Oruan, tá ligado? Eu sei cantar E o que? Vai acreditar Vai amar no amor E do nada Você chegou Tipo Serrante e novela Tipo Cabela e Ribela E o que? Tipo a Bela e a Fera Garota, eu te juro que eu ainda vou achar o sapatinho da Cinderela Nós é o casal melhor que eu vi E quantos versos eu escrevi Pensando em você, pensando em mim O mais lindo, oh, oh Que vão ver por aí E pra minha preta uma bolsa da Dior Ela até usa um anel com as minhas iniciais E ter você na minha vida é bem melhor Nossa história baseada em fatos reais Que caralho Tá bom, não esperava esse beat não, viado Tá boeta, não esperava o beat não Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Ela é dona do meu coração Quem mexer contigo eu mato Alandeão fica ligado Sei que tem vários Emocionado Mas se entrar no meu caminho fica apegado Diz que eu sou um homem da sua vida Ela é o motivo de eu escrever minha gima Tira a roupa Vamos fazer as bases trancadas no quarto Preta, eu te amo muito Preta, obrigado por tudo E perdoa a neurose na mente que tira a tua paz Juro pra tu que tô tentando mudar Confesso que já até chorei de raiva Tem algum bagulho que me deixa bolado Mas sei que tu é mim Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha preta eu tô bem melhor Agora eu tô bem melhor Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Nunca acreditei no amor E do nada você chegou E eu não sabia que amar era tão bom assim Mas foi só ela passar Foi só amarrando o olhar Chamando minha atenção Princesa me dá só mão Dentro do áudio nós dois se ama Dentro da XC nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu tô bem melhor Dentro da XC nós dois se ama Dentro do áudio nós dois se ama Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Do lado da minha mulher eu tô bem melhor Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apaixonar Eu jurei pra mim mesmo que eu não ia me apegar Caralho Mas foi só você chegar Com essa barra no olhar A cura do meu mundo A luz no fim do túnel O que que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar mas a paixão pegou E essa vibe nossa o beijo combinou E o que? Cabelinho vai? Tem que ir É né? É né? É né? Tudo mudou Tudo mudou É né? É né? Isso mudou É né? E não pode olhar Então pode olhar Eu e ela já deixei vários compromissos Mas eu não sei se quero dizer Preto é meu vício Eu sou um homem de sorte E todo mundo sabe de isso Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me parece um perdedor postular Te criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura que tu não vai me abandonar Me parece um perdedor postular Te criar Admito, não vou negar Admito, não vou negar É, rapaz, a barulha ficou sério Tô apaixonado, velho Quer indiví, hein, cabelinho? Quer indiví Já era Coração tomado Tá mesmo? Tá mesmo? Pé, meu rapaz, já sei cantar essa música Como eu falei, entrei na vibe Fudeu, cantei tudo E eu gostei demais, tá ligado, rapaziada? E, mano, a participação do Belo Num pagode muito incrível Porque o Belo, na minha opinião Ele tem uma história de vida muito longa Tem uma história de vida muito foda Eu ouvi um vídeo dele se emocionando Agradecendo, tá ligado? Pela oportunidade que ele teve E o Belo, ele é abençoado, né, mano? Porque É A voz dele é uma voz surreal Vamos ser bem sinceros Ele se encaixa em qualquer música Qualquer estilo de música Qualquer início de música Tá ligado, rapaziada? E Ele é o Belo, tá ligado? Mano, ele é muito incrível Eu admiro demais a música dele Até Eu... Eu amo esse cabelinho Cantando um pagode Tá ligado? Ficou muito foda Eu entrei na vibe muito incrível Chega e me arrepia, mano, tá ligado? Porque é uma vibe muito surreal, mano, tá ligado? É, bagulho doido Eu gostei demais Eu sou muito foda Meus cabelinho, mano Meu Deus do céu, pera Pô Caraca, mano Meu Deus do céu Eu sou foda dele demais Eu tenho um sonho de conhecê-lo pessoalmente Não dá nada Eu sou conhecê-lo Quando eu fui nos foda-lo Ele dá pena Na época, tá ligado? Na época não, pô Tem pouco tempo Mas é isso Gostei demais Quero parabenizar todos os artistas Todos conseguiram se destacar Todos conseguiram ter uma 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 hora certa Uma hora certa pra se destacar Uma hora certa pra se destacar Os vídeos estavam muito impressionantes Impressionantes, né, rapaziada? Então Vocês são incríveis Vocês fazem o nosso dia Muito melhor, tá ligado, rapaziada? Vocês conseguem Nos animar Até no momento mais difícil Nós temos que admitir isso Eu sei que eu tô falando isso Eu sei que muitas pessoas Não têm coragem de falar isso Mas é verdade Muitas vezes as pessoas Ouvem Vocês não ofrem Ficam alegres Mas quando fazem o VX Não demonstram isso Mas eu também quero admitir Que vocês conseguem transmitir Uma energia muito positiva Através da música Que vocês cantam E por isso Que eu falo pra vocês Que a música salva a vida Tá ligado, mano? Então Nós temos que respeitar os artistas Porque eles não são apenas artistas São É... Compositores muito incríveis Que passam É... Passam... Como é que eu posso dizer, mano? Passam cartas pra vocês Enxergar o futuro Muitas das vezes Passam a vocês a amar Tá ligado? Por versão por letra Passam a vocês a enxergar A vida Passam algumas palavras Sobre a vida Sobre o futuro Passam a conselho Pra vocês não se envolverem Bagulho errado Porque hoje em dia Tá muito fácil Você se envolvendo Bagulho errado Mas também tá muito fácil Pra vocês irem de ralo Pelo respeito, mano E como tem muitos inocentes morrendo Então Nós temos que ficar De olhos abertos sempre E também cuidado, rapaziada Com as amizades Porque Amigo de verdade Não é aquele que tá com você No seu fogo Porque no seu fogo Até o inimigo fica Fica, tá ligado? Amigo de verdade É aquele que suporta a sua alegria Meu vídeo tá finalizado por aqui Já é? Tamo junto Eu vou enxerir mais Esse cabelinho Se eu tô só pra caralho, velho Puta que pariu E tem oução de te conhecer, velho Porra, mano Tô me... Quando eu tô falando assim Qual é, pega Pra tá em casa aqui Pra eu te conhecer Eu vou de bicicleta Pra pé, velho Vou de bicicleta Eu sou da Baixada Eu sou da Fluminense, tá ligado? Então, não sei se você conhece Claro que conhece Eu sou da Magéria Eu sou da aqui Eu vou de bicicleta Daí, babueta Vai ver eu chegando aí De bicicletinha Papá Não, não Isso, fé em Deus Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo, fé